Na tarde de ontem, já era por volta das 18 horas, um indivíduo havia acabado de sair da delegacia, ele foi interrogado em um inquérito no qual ele já é investigado por um furto, né? E saindo daqui, ele achou por bem subtrair uma bicicleta em frente à academia, né? Então a pessoa estava lá na academia fazendo seus exercícios e esse elemento subtraiu uma bicicleta avaliada aproximadamente 2 mil reais. E os investigadores estavam lá nas proximidades e acabaram percebendo a ação dele e efetuaram a prisão em flagrante dele. Então ele foi autuado por mais um furto, está sendo investigado por pelo menos dois furtos recentes. É um indivíduo que possui condenação e vários antecedentes, inclusive ele rompeu a tornozeleira eletrônica, ele estava sendo monitorado. Esse fato também já vai ser comunicado ao Poder Judiciário para ver se a gente consegue aí converter a prisão de flagrante dele em prisão preventiva para que ele permaneça preso, né? E hoje, por volta das 14 horas, a equipe da DERF, mais uma vez, efetou a prisão de mais um indivíduo, né? Em cumprimento de mandado de prisão. Esse cidadão, ele é investigado por crimes de violência doméstica e teve a sua prisão decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas, né? Então é isso aí, aproveitar a oportunidade para parabenizar aí todos os policiais da DERF pelo empenho e dedicação, né? A gente fica muito feliz em poder estar mostrando o trabalho aí da Polícia Civil e registrar aí que a Polícia Civil está sempre atenta aí e dando o seu melhor para dar um retorno, trazer segurança para a população de Nova Mutum.